Um, dois, três! É hora da história! E a história de hoje é uma lagarta muito comilona! À luz da lua, um pequeno ovo descansava numa folha. Num domingo de manhã, o sol quente chegou e bloque! De dentro do ovo, saiu uma lagarta magra e esfomeada. Logo, começou a procurar comida. Na segunda-feira, ela comeu uma maçã, mas ainda ficou com fome. Na terça-feira, comeu duas peiras, mas ainda ficou com fome. Na quarta-feira, comeu três ameixas, mas ainda ficou com fome. Na quinta-feira, comeu quatro morangos, mas ainda ficou com fome. Na sexta-feira, comeu cinco laranjas, mas ainda ficou com fome. No sábado, comeu uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo, uma rodela de salame. Um pirulito, uma fatia de torta, de cereja, uma salsicha, um bolinho e um pedaço de melancia. No dia seguinte, era outra vez um domingo. A lagarta comeu uma saborosa folha verde e logo se sentiu muito melhor. Agora, já não era uma pequena lagarta esfomeada. Era uma lagarta grande e gorducha. Construiu à sua volta uma pequena casa chamada Cazulo. Ficou lá dentro por mais de duas semanas. Depois, abriu um buraco no Cazulo, fez força para sair e... Agora, era uma linda borboleta. Tchau, tchau.